Fala meus amigos que curtem meus vídeos, Fernando Oliveira, USA, hoje é quarta-feira, boa tarde, boa tarde em cima da máquina aqui, fazer um vídeo bacana para vocês verem a paisagem, olha lá o Vaguinho está lá o Vaguinho está lá embaixo de Baia da Sombra, olha que paisagem linda aqui, estado da Pensilvânia, aqui nós estamos fazendo essa casa ali agora é só jogar o telhado em cima, vai ficar show de bola, vou virar a câmera aqui para vocês verem, para vocês terem uma imagem melhor aqui, olha lá, que agora é só jogar o telhado por cima, aqui já está a divisão dos quartos, não dá para vocês entenderem muito bem, para quem não tem conhecimento mas é isso aí, agora lá na frente tem um redondo, nessa direção, as paredes, aqui está os banheiros, quarto, lá embaixo é sala, cozinha está tudo lá embaixo, nos primeiros pisos, paisagem bonita, tudo verdinho, verão ali é o dono da casa, ele está fazendo essa casa para a filha dele, já tem uma mansão ali e aqui está os vizinhos, é uma zona rural aqui lugar bem sossegado, bem verde o Wagner está lá, só de boa ali já está a rua passa ali o asfalto olha que casinha chique aqui também linda paisagem para vocês aí galera, depois quando estiver pronta eu vou fazer um vídeo do telhado depois dela toda pronta beleza meus amigos Fernando Oliveira USA abraços para vocês aí segue nossa página aí inscreve no nosso canal no youtube e é isso aí fica com Deus Fernando Oliveira USA abraços devemos eu sei que é a vida mas at pul商 together você que é a vida eu sei que é